Música 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 Vamos cair aqui na prisão aqui ó Os caras que caem separadas ó Ó a amarela caiu ó Música 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 Tô quebrando tudo, meu amigo, aqui é bicho soco. Opa, tem um cara aqui comigo. Não é, amigo, não? Não sei, escutei ele puxando arma, tá ligado? Tô escutando o cara quebrando aqui. Tá mesmo, tá tirando por quê, então? Não, que tá aqui comigo, né? Ah, então tá colocando em mim as paraleladas. Corre daí, corre daí. Vem pra mim, vem pra mim. Só não tô vendo quem tá atacando. Caralho, mó da hora essa rocha. Tirei mesmo. Criou uma dourada. Vamos vazar já. A minha é roxa. Você tá? Calma aí. Você tem cura aí? Pode testar? Nossa, mas eu fiz bosta. Cadê você? Tô aqui na frente. Tico que você é meu amigo, velho. Não sou eu não, porra. Vamos testar essa aqui comigo, pra ver se dá pra voar na rocha. Você tem cura aí? Não. Tipo, você pula, tá ligado? Aí na hora que eu tacar a rocha, o personagem fica em cima, velho. É da hora pra caralho. Ah, vou pegar mais um hatch launch ali. Tá com quantos aí? Eu tô com um... um hatch launch e o resto de... Ah, tem mais um aqui. Pega ali, pega ali. Esse aqui é bom, pô. Eu tô com dois, pô. Desse aqui já? É, dessa bazookon, né? O outro você usa quando os caras tiver construindo. Se os caras tiver muito perto... Eu não tenho não, o outro. Pera aqui, ó. O que é que os outros caras do time foi, velho? Vamos encontrar, senão vai dar merda. Eles tão construindo aqui, velho. Puta, que eu não consigo nem subir na minha própria escada. Vai mais um pouquinho, sim. Se falar que a gente não é destruidor... Ó, os caras já vazou esse filho da puta. Vê, tomate que o mundo é ruim. Eu não consigo fazer V não aqui, velho. Falar que não é rod... Viu, descer? Consegui. O V só faz no chão, é? O... O planozinho. Se falar que não roubei. Vamo matar esses amigos nossos, velho. Acho que eu não tenho como. Para disso, eu vou quebrar as barreiras dele que eles fizeram aqui. Pera aí, nós chamo ninguém, velho. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Bricalhão, velho. Isso é um brincalhão, velho. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não tô vendo mais. Por que eu não consigo fazer nada, hein, véi? Como é que eu faço pra descer? Opa, quer outra? Matou, foi? Matou. Matou todo mundo, foi? Doutor, tinha um só? Eu acho. Se eu não fiz foi é nada, mê. Quando o cara tiver de meia distância, tira que é de... Game 32, tá ligado? Tem que estar longe pra porra, velho. Tem 14 vivos, véi. Vamos ganhar. Tem que estar longe pra caralho. Dá pra chegar, dá pra chegar. Dá pra chegar, dá pra chegar, mas tá longe? Vê, dá pra me construir com o V, se eu botar ali no chão e continuar reto, tá ligado? Aí dá, mas tipo... No ar, tipo, ou numa parede eu não tenho como não. Quer ver, ó? Vou construir isso aí. Tá vendo? Uhum. A partir disso os caras pegam a merda e fudeu. Dane. Ui? É, fudeu. Fudeu, fudeu. Morremos. Meu Deus. Ai! Oxi, véi. Meu véi não tá indo, véi. Vem salvar eu, filho da puta. O vagabundo não vai salvar não, véi. Meu véi não tá indo nem a pau, véi. Pode ter acabado o material. Eu tenho... Eu tenho o material, véi. Vai dar tempo não, véi. Vai, 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 vai. O cara tá com um sujeito pra nós passar. Ah, morri de novo. Ah, não. Caralho, véi. Caralho, véi. Aí matou um bom dali de cima. Desgraça, né, véi. Esse cara... Parece tudo do nada, mano. Só tem que dar. Tá matando aí. Ah, olha isso, véi. Oito, o cara se matou, viado. Viado burro. Não, mongol. Nossa, mas é essa que eu queria. Aí ia pegar hash, hein. Meu Deus, eu sou muito ruim nesse game, véi. Pô, vem aqui testar a parada comigo, viado. Tenta fazer comigo. Não, viado. Oxe, eu tenho alguma coisa, não. Não tem rocket, véi. Não, mas eu não tenho vida, não. Não, tô falando que você fazia comigo. Eu quero ir comer já. Não, não, onde? Aqui na minha frente. Tô vendo. Mas vai ganhar essa, véi. Squad tá completo. É só esse cara, se a gente matar ele é GG. Não, tem mais um. É, mais um. Vem, irmão, que negócio demorado pra chegar, véi. Ah, véi. Como que esse cara me derrubou, véi? Ele nem tava me olhando. Costa, Nex. Costa, Nex. Atira no pé dele. No pé, no pé. Pula e atira no pé. Pula e atira no pé. Mais uma. Pula. Só lá de cima. Ah, caiu, 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 Nex. Caiu aqui na minha frente, aqui na minha frente. Aqui na minha frente, aqui na minha frente. Aqui na minha frente, aqui na minha frente. Taca nele, taca em mim. Cia, Taca. Hahahaha. Olha o benebenebene... Foi o que matei... Emíribi, tchurrduuu... Eu vou adivinha. Eu vou adivinha, já vou adivinha. Eu vou adivinha, então eu vou adivinha. O que acontece? Uuuuh! Você ficou em primeiro de 97 jogadores Com duas eliminações Nenhum assistência Ressurreições Não ressuscitei ninguém Precisão 29% Mas que merda Quatro acertos Nenhum acerto na cabeça É doias